e aí volta, volta, volta cãe catuca tem, thym nem, nem DJ chavão catuca, catuca taca pica no xerecão de catuca te arrebenta volta, volta cãe, catuca cãe, catuca volta, volta cãe, catuca cãe, catuca cãe, catuca cãer, catuca voce, cãe, catuca É que antes de tu chegar, nós já deixei o recado dada Amiga quer amiga, não nego compartilhar Vem pra treta, já vamos tratar sua buceta Bota a tira, vou jogar de lado essa calcinha Faz valer a corrida compartilhada com o amigo Faz valer a corrida com o parisão Pra fazer com a igreja de zogadão Eu já vou colocando no teu bucetão Eu já vou colocando no teu bucetão Tô foda a tira, vou jogar de lado essa calcinha Nem DJ Chavão Pra que ser malé tanto, menino?